Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Beleza? Espero que sim. Uma boa tarde pra todos vocês. Hoje, dia 24 de maio de 2022, onde chegou a atualização 1.5.2 no game, trazendo novas armas, trazendo também o novo Arsenal, que nós mostramos recentemente no último vídeo. Caso você não tenha visto o Arsenal, vai lá, passa no canal, dá uma olhadinha. Pra te ajudar, tem o cardzinho aqui em cima rolando, pra você já deixar separado esse vídeo do lado. E bora lá! O que faltou mostrar naquele vídeo? Eu dei mole, mano, dei mole. As novas armas, né? As novas armas já estão disponíveis, galera. As novas armas já estão disponíveis. E eu passei tão rápido pelo carinha ali, o vendedor da River Raid, né? Que... Incursões fluviais. Pronto, vou falar em português, né? Que eu nem prestei atenção, mano, mas já tá aqui. Ou seja, então só pra vocês entenderem. Não existe novas incursões, porque na minha cabeça eu tinha comigo que chegariam novas incursões, né? E pra conseguir novas armas lá, mas não. Novas armas já estão disponíveis nesse cara, nesse cara, tá? E eu passei rapidão no vídeo anterior, peço desculpa pra vocês, que eu nem prestei atenção. Aí depois, olhando o vídeo já gravado, eu falei... Puta, que mancada. Mas tá aí, mano. Aí é mancada também, fora isso que eu fiz, né? É mancada também se você estiver aqui assistindo e não tenha deixado seu like até agora. É vacilo, hein? Vai lá. Dá essa força, é rapidinho. Não custa nada, brother. Vai! Ó, então vamos lá. A gente vai aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, Vagin. Mostre os seus produtos. É aqui, ó. Tá aqui, galera. Olha aí, ó. As novas armas disponíveis pra gente comprar, né? Como eu gastei praticamente todos os meus suprimentos, né? Ali pra montar no vídeo anterior o arsenal, que vocês já viram, tal, como funciona. Eu não tenho mais pra comprar as três peças. Mas eu vou resetar um save aqui rapidão pra gente poder pegar essas peças e ver elas como que funcionam, beleza? Bora lá. Olha aí, pessoal. Eu resetei aqui, então eu já consigo pegar pelo menos duas, né? Dessas armas. Depois eu reseto e pego a terceira de novo pra mostrar. Mas vamos lá. A primeira dela que eu queria ver, mano, é a Atgeir. Galera, é a primeira Atgeir do game pra quem não tem a DLC Dawn of Ragnarok. A Atgeir é uma nova classe de arma que foi colocada no game especificamente por conta da DLC Dawn of Ragnarok. Quem não tem Dawn of Ragnarok não teve como jogar com uma Atgeir até agora. Até agora, né? Porque agora você pode ir até o Wagen e comprar a primeira Atgeir disponível pra todo mundo. Que é a Atgeir de Balhav. Acho que é assim que fala. Vamos comprar. Vamos pegar aqui. Olha lá. Foi se eu já não consigo, né? Porque era 800 o bagulho. E aí eu vou resetando e vou mostrando cada uma pra vocês, tá? Vamos pegá-la aqui primeiro. Vamos dar uma olhada aqui no inventário. Olha aí. Tá aí, galera. A primeira Atgeir disponível pra todo mundo jogar. Cada eliminação aumenta 25% o dano dos dois próximos ataques leves. Interessante. 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 É inspira... Ó. Atgeir de Balhav é uma arma inspirada numa visão aterrorizante dos corvos de fogo de Muspelheim. A lâmina reluzente é capaz de incinerar a alma da vítima enquanto corta carne e osso. Ó. Muito bonita. Real mesmo. Gostei. Muito bonita. Deixa eu tirar um print dela aqui. E vamos colocar ela, né? Olha aí. Braba, 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 braba. E pra quem nunca viu, né? Uma Atgeir em ação, cara. É... É isso aqui, ó. Aí o que eu quero fazer? Eu quero dar uma olhada. Ver se... Deixa eu habilitar ela aqui pra ela ficar mostrando. Eu quero dar uma olhada na atualização dela, no upgrade dela, pra ver se muda a aparência, né? Vamos dar uma olhada pra ver se muda a aparência ou se essa daqui realmente é a última. Cara, ela é bem braba, né? Ah, aqui dá pra ver melhor, ó. Olha aí. Braba, né? Vamos dar uma olhada nela pra ver o que acontece. Caramba! Mudou e muito. Vamos ver se muda de novo. Não, não muda. Caraca! Pera aí, vamos dar uma olhada. Trabalho bem. Modeste à parte. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Tá. Olha isso aqui, mano. Ô, louco! Ela sai uma fumaça agora ali. Olha lá. Caraca! Olha como é que ela ficou, mano. Ô, louco! Brabo, brabo, brabo. Mudou bastante, né? É, danadinha. Mudou bastante. Olha isso aí. Bonita, bonita, bonita. Agora vamos lá comprar a outra arma pra gente ver. Agora vamos dar uma olhada na foice de Balor Hamplan. Vamos lá. Vamos lá. E também, ó. Cada eliminação aumenta em 25% os danos. Os três é a mesma coisa, basicamente. Vamos lá. Pegamos a elim. Vamos dar uma olhada nela. Uau! Colou, cara. Que trambolho, mano. É, é uma foice, né? Mas, ô! Olha só isso. Tirar uma fotinha dela aqui. A foice é uma arma inspirada em uma visão aterrorizante dos coros. A mesma coisa é a mesma coisa. Diferente, né? Olha o tamanho do bagulho. Cara, é bem difícil. Caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha isso. É uma foice normal, tá, galera? Normal. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver lá a mudança da sua aparência. Olha, mano. O tamanho disso. Chega a ser desproporcional, praticamente. Mas é, legal, legal. Vamos embora. Posso ver seus produtos? É isso que você quer? Vai te servir bem. Mano? Olha que porte imponente. Até mais tarde, colega. Porra, mano. Olha isso aqui. Ô, louco. Ô, louco. Braba demais. Braba demais. Galera, olha isso. Caramba, velho. Olha isso aqui. E aí? Olha o WhatsApp. Cara, enorme, enorme, enorme. E muito, muito linda. Eu realmente gostei, cara, dessa daqui agora mudada, né? Véi. Poderosíssima. Olha o tamanho disso. Bora lá dar uma olhada então na última arma. Vamos lá para a última arma então, que é um arco. Olha aí. Ele é 200... 200 Bregnites aqui, suprimentos mais baratos. Vamos dar uma olhada. Bonito. Bonito. Bonito, pô. Olha aí. O arco foi inspirado... É a mesma coisa, né? As conversinhas é a mesma coisa e também o... Ah, peraí. A cada eliminação aumenta 25% o dano dos próximos dois acertos de flechas de caçador. Cada acerto de flecha de caçador reduz o acúmulo. Nossa, é bonito, cara. Olha que peça bonita, mano. Bonita, né? Um arco bonitão, cara. Por mais que seja assim, às vezes você não... Olha que legal aqui a... Onde a garra... Onde a garra... É. Onde segura a corda é garra, mano. Tá vendo? Lá embaixo, lá em cima, são garras. Olha só. Bonito. Nossa, vamos ver como é que ela vai ficar, mano. O Pada. Vai ficar mais linda ainda, certeza. E aí, Rolo? Vai chegar a sua DLC pra não ir buscar os artefatos. Aí não vai. Os arquivos não mentem. Bonita. Bonita. Bonita, bonita. Olha aí, pessoal. Bonita, né? É, eu achei... Achei da hora, mano. Pera aí. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Achei bem da hora. Achei bem da hora. Galera, é isso, mano. Essas são as três armas que chegaram gratuitamente pra vocês poder pegar no game. E assim, não dá mole não, cara. Vai lá fazer as incursões, pega os suprimentos e compra esse tipo de coisa. Beleza? Principalmente a Atgeir, pra vocês verem como que é o gameplay dela, mano. Vocês que talvez não tenham o Dawn of Raganorok, porque sim, foi um roubo o preço que cobraram, que estão cobrando por aquilo. Meu, vai lá experimentar a nova classe de arma e depois você conta pra mim o que você achou, se você gostou, não gostou. Quero saber tudo, beleza? Obrigado por acompanhar até aqui. Deixa o seu like se não deixou. Compartilha. Deixa o comentário, tá? Que é muito importante. E a gente vai se falando, pessoal. Um beijão pra vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.